Galera, estamos aqui na sala de espera Uai, já me mandaram, foi pra sala de cirurgia, cara Olha uma máquina de... De eletrocardiograma aqui Nossa, eu acho que eu falei bonito agora, hein, cara Ai, 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 ai Voltando no assunto que eu tava falando com vocês Viemos fazer um check-up, mano Entendeu? Ver como é que tá a situação da nossa saúde Deixa eu falar com o cara aqui, ó Ó Ou Responde aqui, ó Olá, paciente Algo Ok? Meu inglês, meu inglês eu não consigo ler, não Ó, ó A única coisa que deu pra me entender é ler Entender é o seguinte, meu amigo Parece que o doutor ficou biruta, cara Não Ainda bem que eu não tô sozinho Ai, ai, ai Olha ele aí Ei Deveria ter um pano aqui cobrindo, cara Tu faz cirurgia nos outros ali dentro, ó Sai fora O doutor ficou pirado, cara Ai, meu Deus Eu tenho dó de quem tá lá na mesa de cirurgia com ele Tá gritando pra sair, mas não tem ninguém pra socorrer E na hora que o bicho pega, meu amigo Não tem ninguém que fica pra trás, tá? Fique sabendo disso Todo mundo corre Eu mesmo sou o primeiro a correr se o bicho pegar Isso Passamos pelos Galera, eu não tenho certeza Mas será que eu vou conseguir escapar aqui? Opa, opa Tem uns negócios aqui que abulou, gente Olha Será que eu vou conseguir escapar? Ai, meu Deus do céu Esse é fico pra tu com o telado Se pega na costela ali e já era Nem anestesia vai se tirar a dor Ó, tem vários corredores Mas eu vou seguir a seta, cara Indicação da seta aqui pra mim ir embora Uh, beleza Pulamos aqui nessa paleta aqui e saímos Agora tem vidro quebrado Eu tenho certeza que não vai Não pode pisar nesse vidro não, cara Será que tá aparecendo aqui? Aqui tá aparecendo muito com o filme Zumbi De zumbi, cara Guerra Mundial Z A hora que ele tá tentando pegar a fórmula mágica Dentro do hospital Se embora E eu não quero conversar com ninguém mais, não Uh, me pegou o laser Tá doido, menino Será que isso é laser de fazer Aquelas cirurgias laser, cara? Sei não, né? Tá bom, né? Tô seguindo a setinha aqui pra me sair Lixo tóxico Eu só não quero dar de cara com o doutor Porque meu exame era com ele Só que Pelo que eu vi ali Ficou biruta, cara Aí, ó Tá prendendo até os pacientes dele Ih, tá morto esse Sai fora Deixa eu ir embora daqui Cada vez que eu chego mais Pra frente Eu fico mais apavorado Vamos lá Olha aí Pisei naquele lixo ali, ó Vamos lá, gente Muita calma Isso aqui tá escapando radiação pra tudo quanto é lado Ih, perdi de novo Agora vai Ó, um pra cá Outro pra cá Quase que você perdeu de novo Isso Em cima da mãozinha Mais uma Mais uma mãozinha Isso, menino Parabéns, João Batista Agora tem que escalar pra cima do caminho aqui, ó Eu tô seguindo a seta da indicação, cara Eu só sei ter uma coisa Eu não quero topar com o doutor biruta lá, ó O doutor tá fazendo experiência com todo mundo Ai, doutor de ventilação Beleza Pelo menos aqui eu sei que o doutor não vai vir, cara Ele não vai entrar aqui dentro aqui Por enquanto ele tá ocupado com dois pacientes lá E eu tô conseguindo escapar dele aqui, menino Onde eu vou agora? É pra cá, hein? Com certeza eu não posso pisar nessas pranchetas Se pisar nessas pranchetas aqui, eu perco E esse negócio piscando igual luz de boate Que tá me deixando apavorado Ih, como é que eu passo aqui agora? Ai, ai, ai É cada uma Tem como escapar disso aqui, né, menino? Ah, belezinha Aí, ó Aquela serra Cabulosa de cortar osso Menino do céu Deixa eu sair daqui Esse tem que me dar um favor Eu acho que eu fiquei curado só de ver Tanta coisa Ai, ai, ai Meu Deus do céu Eu fiquei curado só de ver tanta coisa aqui, ó Deixa eu passar rápido Uma broca gigante daquela Querer perfurar a minha costela Não vai ser legal, não Uh, beleza Ai, meu Deus do céu Aquelas armadilhas que tem na floresta, cara O que você tá fazendo aqui dentro do hospital? Esse hospital tá parecendo mais um filme de terror Pronto Ainda bem que não pisamos em nenhuma Esse aqui agora eu nem sei como é que sai daqui não, mano Ó Ó, eu tenho certeza que esse pum verde aqui Se pegar em mim já era Nossa, mas é na frente dela ainda Ai, meu Deus Ai E agora? É sério? Aquilo ali é zumbi, cara? Ai, meu Deus do céu Passei pelo cara ali, mano Não quero nem saber Agora pra onde que eu vou aqui? Deu um pouquinho de medo, cara Ripiei o cabelo da perna Eu tô de olho aqui pra ver se não tem ninguém atrás de mim Cara, é zumbi É zumbi, mano Não, não, não Eu não vou passar nem agora O que que eu faço aqui pra pensar ainda aqui, né, gente? Olha o doutor biruto aí, meu pai Ai, cai aqui embaixo Eu não quero topar com ele não, gente Ele é horrorosamente feio Eu acho que ele tá fazendo experiência nas pessoas, tá? Seu monstro malvadão Isso, menino Olha o jeito que ele tá indo bem Ó A rede elétrica mesmo tá toda pifada, né? Cuidado pra não pisar e ficar colado no choque Agora vai, gente Isso, menino Ai, 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 ai Essa fumacinha do mal aqui, se pegar Já era Eu vou ter que passar naquela gretinha ali, cara Vamos lá que nós vamos conseguir Isso, zumbi Ai, encostei na fumaça Ai, meu Deus Será que dá pra pular essa fumaça? Ah, deu pra pular, cara Ó, tem um aqui Gente, meu computador aqui O meu outro computador que tá fazendo um barulhão danado Você não repara não, hein? Não repara nessa xieira danada aí, não Ele tá assim Acho que se eu der um tapa no meu CPU ele melhora Não é que melhorou mesmo? Beleza, vamos continuar aqui, cara É aqui, esse hospital é grande demais, hein? Menino do céu Ó, tá saindo a fumaça aqui Tenho certeza que eu não posso barrar nessa fumaça, não Ih, passei, beleza Passei balançado, mano Tão umas gretinhas aqui, ó Tô esperando o vapor sair Que esse vapor desse ser quente E eu não vou querer levar um vapor de baixo pra cima, não, hein? Vai queimar tudo Simbora, minha gente Uh Eu só não tô topando nem a galera que tava junto comigo Sumiu todo mundo Isso que é, amigo Na hora que o bicho pega, meio que cada um caceu um Olha lá, ó Ó, já saí do hospital já Pelo menos isso, né? Já tô na rua Se tiver acontecido uma apocalipse zumbi aqui Eu vou preferir voltar pra dentro do hospital de novo Beleza, cara? Vamos lá Quase que eu pisei Ó Eu quero saber... Eu quero saber... Ai, ai Eu quero saber não o que isso vai dar, cara Eu acho que a cidade tá totalmente tomada Por alguma coisa Eu vi um zumbi lá dentro Ó, estamos rodando por toda a cidade Pra ver que tá cheio de prédio E agora? Setinha pra cá de novo Ih Ah, tá Aqui é pra correr, cara Vamos lá Uh Nossa, Deus Acabou o efeito Eu tinha gostado do efeito, mas acabou Finalizamos Uau Saímos do hospital Fugimos do doutor maluco E vencemos Galera, então deixa o seu like Se inscreva no canal Pode ver que a gente entrou até em outro jogo já E finalizamos, meu amigo Nós estamos fera no escape Espero que a galerinha tenha fugido também, né? Espero Tchau, gente Até a próxima